A frase é de um dos maiores pensadores da humanidade, o pernambucano Paulo Freire, que dedicou sua trajetória à educação dos mais pobres. Tornou-se referência entre educadores, não apenas por sua contribuição pedagógica, mas também pela inquietação em não aceitar a desigualdade social como algo imutável no Brasil. No documentário Paulo Freire, O Legado, produzido pelo portal de notícias Leia Já, abordamos capítulos importantes da história, das obras do pensador e sua influência na atuação de profissionais da educação. Sou Natan Santos, editor do Leia Já, e conduzo este trabalho junto à repórter Marília Parente. O documentário é dividido em quatro partes, Tempos Fundantes, Método de Alfabetização, O Exílio de Paulo Freire e A Volta ao Brasil. Ouça a seguir Tempos Fundantes, que retrata o período que vai da infância à formação acadêmica de Freire. Tempos Fundantes Paulo Freire nasceu em 19 de setembro de 1921, no Recife. Foi o caçula de quatro irmãos. Seu pai se chamava Joaquim Temistocles Freire, um capitão da polícia militar de Pernambuco. Sua mãe, Edeutrudes Neves Freire, dedicou-se a cuidar dos filhos. De classe média baixa, a família residiu na estrada do encanamento, em um lar cujo quintal, pode-se dizer, foi uma espécie de sala de aula para Freire. Ele amava as árvores, observava a natureza, os pássaros, como detalha Targélia de Souza Albuquerque, professora aposentada da Universidade Federal de Pernambuco e membro da Cátedra Paulo Freire. Paulo Freire sempre foi um menino muito observador. Ele gostava de ir ao quintal e observar as coisas, as árvores, os pássaros. Então, essa natureza, que depois Paulo Freire foi chamado Meu Universo Vocabulário, a família, o mundo do quintal. E foi aí que Paulo Freire, ao observar, embaixo de uma mangueira que ele gostava muito, ele começou a rabiscar. E é por isso que se diz que Paulo Freire leu o mundo antes da leitura das palavras. Por quê? Ele observava e, ainda sem a motricidade, ele começava a ler, a ler as coisas, a trazer esse mundo em diálogo com a sua vida. E a sua mãe, Edeutrudes, que era chamada de Tudinha, sentava muito com ele, dialogava, conversava. E foi nessa interação que Paulo Freire foi alfabetizado. Aos seis anos de idade, Paulo Freire entrou na Escolinha de Eunice, sua primeira professora profissional. À época, ele já sabia ler e escrever. Na depressão de 1929, a família de Paulo Freire sentiu os efeitos da crise econômica. Em 1932, a família precisou se mudar para Jaboatão, cidade vizinha, experiência que Paulo Freire classifica como traumática. Ele deixara vínculos afetivos com a Casa de Recife, para se mudar a um contexto de agravamento da situação de pobreza. Em cartas a Cristina, ele fala, por exemplo, da dor da fome. A nossa fome foi que chegava sem pedir licença, e se acomodava, e vai ficando sem tempo certo para se despedir. No mesmo livro, Freire se mostra inconformado com a desigualdade social, a qual sentira de maneira concreta no novo endereço da família, o Morro da Saúde, em Jaboatão. Era testemunha, inclusive, da pobreza que assolava seus novos amigos, oprimidos que se arriscavam em busca de frutas em terrenos alheios, enquanto mulheres pobres lavavam as roupas da classe empresarial no Rio Jaboatão, outro emblemático cenário da memória freiriana. A condição de pobreza da família se agravou com a morte do pai de Paulo Freire. Com a renda familiar deficitária, a mãe de Freire chegou a pedir alimentos em pontos comerciais. Apesar da dificuldade, Paulo Freire demonstra à família seu ímpeto e desejo pelos estudos. Ele e sua mãe peregrinaram pelo Recife na tentativa de receber uma bolsa de estudos para ingressar no que hoje conhecemos como ensino médio. Depois de tomar muitos nãos, mãe e filho celebravam o sim, quando Paulo, aos 16 anos, pôde estudar gratuitamente no Colégio Oswaldo Cruz, referência escolar do Recife. Foi um marco da formação de Paulo, que, tempos depois, passou a dar aula de língua portuguesa aos demais alunos. No próprio colégio Oswaldo Cruz, ele foi auxiliar de disciplina, ele ajudava no curso de admissão, ensinando aos meninos língua portuguesa e ajudando a estudar. Então, essa formação pedagógica de Paulo Freire não surge do nada. É por isso que ele diz, ninguém nasce professor. A gente se forma, a gente se constrói professor na relação. Na juventude, quando ia ao Recife, Freire frequentava cebos e livrarias. Nesses locais, se nutria de literatura, pesquisava gramática, obras de filosofia, sociologia, entre outros livros. Dessa maneira, formatou a sua condição de educador. Em 1943, Paulo Freire ingressou na Faculdade de Direito do Recife. Além de seguir na graduação, foi contratado pelo Colégio Oswaldo Cruz como professor. Na universidade, Paulo Freire conheceu uma estudante, Elza Maia Costa Oliveira, com quem se casou em 1944. Foram mais de 40 anos de casamento. Elza tem um papel importantíssimo na formação de Paulo Freire. Ela era alfabetizadora, ela foi gestora, ela tinha uma facilidade de sistematização muito grande, era uma mulher muito lúcida e tinha princípios fortíssimos em defesa de uma educação democrática, de qualidade. Ou seja, ela era uma educadora por excelência. Então, ela teve uma forte influência na vida de Paulo Freire. A educação defendida por Paulo Freire tinha um caráter emancipador, em que o estudante não era um simples depósito de conteúdos. Ele tinha experiência de vida, em que sua visão de mundo e realidade deveriam ser respeitados no processo educacional. A presidenta do Centro Paulo Freire Estudos e Pesquisas, Erivalda Torres, explica. Paulo Freire foi um educador e um filósofo, e por ser considerado um dos pensadores mais notáveis da história da pedagogia mundial. E por ele ter influenciado o movimento que nós podemos chamar de pedagogia crítica. Então, ele deixa-nos como legado uma prática didática que fundamenta-se na crença de que o educando assimilaria o objeto de estudo fazendo uso de sua prática com a realidade vivida, em contraposição a uma educação bancária, tecnicista e alienante. A pedagoga e socióloga recifense Erika Mota reúne 15 anos de experiência com educação. Aulas em escolas da rede municipal estão entre suas atividades. Quando estou ministrando minhas aulas, porque eu quero que o aluno entenda, e que isso me remete a Paulo Freire, é ele compreender que a educação tem que ser emancipadora. Que ele está ali como protagonista e ele pode mudar a realidade dele e da sociedade em que ele vive. A educação aos grupos populares, principalmente em comunidades rurais, onde existiam adultos analfabetos, é um marco na história freiriana. Ao falar de suas experiências, o educador exaltou a necessidade do respeito a compreensão de mundo desses indivíduos. Ouça trecho de entrevista à série Encontro, em gravação no ano de 1985, no Instituto de Artes e da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas. Como eu vim aprendendo no meu encontro com os grupos populares, como eu vim aprendendo a respeitar, afinal de contas, a compreensão do mundo que os grupos populares estão tendo no momento em que o educador chega, por exemplo. E dentro dessa tentativa de compreensão, de respeito, que eu comecei a aprender com os grupos populares, eu incluiria, por exemplo, a necessidade de entender as diferenças de classe do ponto de vista da linguagem, por exemplo. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Paulo Freire A experiência de Angicos 40 horas de esperança Como uma pequena cidade do sertão do Rio Grande do Norte entraria para a história da pedagogia. O município de Angicos tinha apenas 9.542 habitantes, segundo o recenseamento geral de 1960, quando sediou a primeira iniciativa prática de alfabetização de adultos de Paulo Freire, a chamada Experiência de Angicos. Através dela, em apenas 40 horas, o pedagogo e sua equipe ensinaram 300 trabalhadores a ler e escrever. À época, 70% da população potiguar adulta era analfabeta, segundo registra o livro As 40 Horas de Angicos, de Carlos Lira. O caminho de transformação da cidade e de seus habitantes começou a ser pavimentado em 1963, ano em que estudantes universitários e secundaristas voluntários se dispuseram a visitar Angicos com o objetivo de realizar uma coleta vocabular da população, anterior à ida de Paulo Freire e sua equipe de pedagogos. De acordo com o doutor em comunicação pela Universidade Estadual de Campinas, José Willington Germano, a expedição dos voluntários foi patrocinada pelo governo do Rio Grande do Norte e pela Aliança para o Progresso, programa de origem norte-americana. Então, é um período de ligas camponesas, de sindicatos rurais, de intensas mobilizações de trabalhadores urbanos. Essa é a conjuntura interna do Brasil, na qual governadores e prefeitos progressistas são eleitos. Miguel Arraes, de Pernambuco, de Jaumarão, de Natal, de Leonel Brizola, do Rio Grande do Sul, o PTB, o Partido Reformista, ganha cada vez mais espaço eleitoral e no parlamento. Esse é o contexto interno do país, as intensas mobilizações sociais. É nesse período que surge muitos movimentos de educação e cultura popular em todo o Brasil, principalmente no Nordeste, na qual uma figura exponencial é Paulo Freire. Mas esses recursos da Aliança para o Progresso logo foram rompidos. Logo o convênio não foi renovado com relação ao chamado método de Paulo Freire, porque eles acharam que era uma fábrica de subversão. A base da filosofia de Freire, a escola foi superada pelo círculo de leitura, o aluno pelo participante de debates, a aula pelo diálogo, o programa acadêmico por situações sociológicas desafiadoras. O professor do Centro de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Alessandro Augusto de Azevedo, ressalta que a experiência de Angicos tomou como ponto de partida o diálogo com o vocabulário e a cultura da população local. Esse diálogo em torno da realidade concreta se dava a partir de uma problematização daquelas condições e buscando não naturalizar aquelas condições. Por isso, inclusive, que a primeira grande temática que os alfabetizadores traziam para a sala de aula era a distinção entre cultura e natureza. Ou seja, buscava-se fazer um debate dentro do grupo de estudantes sobre a não naturalização das desigualdades, a ideia de que aquelas diferenças, aquelas desigualdades existentes, as relações de poderes existentes não eram obra da natureza, não eram algo que fosse imutável ou que não pudesse sofrer a ação humana. A metodologia do pedagogo pernambucano chegou a ser incorporada pelo governo do presidente João Goulart através do Programa Nacional de Alfabetização, instituído por decreto em janeiro de 1964. Com o golpe militar ocorrido cerca de três meses depois, o programa foi encerrado e a experiência de Freire interrompida, com seu exílio forçado pela ditadura. Para o professor Alessandro Azevedo, apesar do reconhecimento mundial, os princípios freirianos não voltaram a fazer parte da escola brasileira de forma sistemática. É possível, contudo, afirmar que a experiência de Angicos segue inspirando professores em todo o país. A pedagoga Rita Azevedo, que atua em creches da Prefeitura do Recife, guarda a lembrança de um antigo aluno que acompanhou nos grupos 2, 3 e 4. Encantado com o próprio processo de alfabetização, o menino passou a compartilhar os conhecimentos adquiridos em sala de aula com a avó, que era analfabeta. Ele estava levando esses conhecimentos para a sua vida familiar, a gente ficou sabendo através da própria mãe dele, que era uma pessoa muito presente na vida escolar, da criança, dentro e fora da creche, ela acompanhava sempre muito bem, e a sensação de estar contribuindo com esse crescimento da criança em diversos aspectos, é muito emocionante, é muito gratificante, dá a sensação de estar colaborando com o amadurecimento e avanço pessoal e cognitivo das crianças. E a educação, a aprendizagem, não se dá de forma no lateral. É preciso fazer com que as crianças façam parte desse processo. Além disso, é preciso que os conhecimentos prévios e a vivência cotidiana da criança, seja ela dentro ou fora da escola, ela seja sempre muito valorizada. Exílio e mundialização da pedagogia freiriana A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Com sua experiência pedagógica concentrada no Nordeste, Paulo Freire nunca havia saído do Brasil até seu exílio, em 1964. Deixando o país às pressas e sem documentos, Freire foi para a Bolívia em outubro do mesmo ano, em razão de uma possibilidade de emprego na Unesco. Um mês depois, o país também sofreu um golpe militar, que culminou com a deposição do presidente Victor Paz. Segundo a professora da faculdade Casper Líbero e doutora em História Econômica pela USP, Joana Salém Vasconcelos, a proeminente ditadura forçou o pedagogo a arrumar para o Chile, com a ajuda de três brasileiros exilados no país. Tiago Melo, Plínio de Arruda Sampaio, relator do Projeto Brasileiro de Reforma Agrária, e Paulo de Tarso, ex-ministro da Educação de João Goulart. Lá no Chile, encontrou uma comunidade de exilados brasileiros muito acolhedora, e também um processo social de reformas políticas e econômicas, muito favorável à ideia de progresso, de modernização, que até lembrava, de certa forma, o processo vivido pelo João Goulart. Então, as propostas do governo chileno, do Eduardo Freire, a democracia cristã, tinham alguns elementos de semelhança com as reformas estruturais propostas pelo governo João Goulart. Por isso, algumas políticas que o Paulo Freire pôde desenvolver no Chile tinham sido interrompidas no Brasil. O Paulo Freire foi prontamente acolhido pelo governo chileno, em 64, e o seu método de alfabetização foi adotado oficialmente pelo Ministério da Educação do Chile e também pelo Ministério da Agricultura e por vários organismos de reforma agrária que realizavam alfabetização camponesa no contexto de assentamentos de reforma agrária. E também por organismos sindicais do campesinato chileno que também adotou o método do Paulo Freire, tanto na alfabetização como também nos círculos de cultura e nos métodos de educação popular e de ação cultural. Então, nesse contexto, o Paulo Freire era consultor da Unesco e ele transitava entre o Ministério da Educação e o Ministério da Agricultura no Chile, principalmente fazendo formação de professores, formação de alfabetizadores. Paulo Freire não falava espanhol bem, ele estava aprendendo espanhol quando morou no Chile e, por isso, ele também não realizava aquela alfabetização direta, diretamente com os trabalhadores analfabetos e os camponeses. O método pedagógico de Freire foi um dos maiores responsáveis pela queda de 10% da taxa de analfabetismo do Chile entre os anos 1964 e 1972. Para Joana Salen, caso não tivesse se concretizado o golpe militar no país, havia grande possibilidade de erradicação do analfabetismo no Chile, a exemplo do que teria ocorrido caso a ditadura brasileira não tivesse deposto o presidente Jango Goulart. O Paulo Freire se tornou um grande amigo do Jacques Chonchol, que era, na época, presidente do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e foi um dos relatores, redatores, do projeto de reforma agrária chileno. E o Paulo Freire, portanto, influenciou muitíssimo todos os organismos de reforma agrária que tinham que atuar com capacitação camponesa, incluindo capacitação sindical para se compreender as leis trabalhistas novas, recém-criadas e os direitos dos trabalhadores camponeses. Também a alfabetização e a capacitação técnico-produtiva para se criar métodos de produção considerados mais modernos. Pedagogia do Oprimido é um livro repleto de referências à reforma agrária chilena e ao contexto concretamente vivido pelo Paulo Freire no exílio no Chile. No Chile, Paulo Freire viveu entre 1964 e 1969, quando foi para os Estados Unidos trabalhar como professor visitante da Universidade de Harvard por cerca de um ano. De lá, ele foi para Genebra, na Suíça, onde assumiu a chefia do Departamento de Educação do Conselho Mundial de Igrejas, período em que viajou por muitos países da África e da Ásia, mundializando sua pedagogia. Paulo Freire só retornaria do exílio em junho de 1980 para, em suas palavras, reaprender o Brasil. Eu não me enfermei, eu não adoeci por andar o mundo afora. Agora, é claro que eu jamais esqueci e foi a minha raiz. Quer dizer, por isso eu vivo. Por isso o Brasil foi nos meus tempos de exílio sempre uma pré-ocupação. Para que ele pudesse ser uma pré-ocupação, eu precisei me ocupar no tempo de exílio. e me ocupei nos espaços emprestados do exílio. Se eu não tivesse me ocupado no outro espaço, eu não teria me preocupado com o Brasil. E aí seria um desastre. Num país como o Brasil, manter a esperança viva é, em si, um ato revolucionário. Volta ao Brasil e a resistência de um legado Em 28 de agosto de 1979, o presidente João Batista Figueiredo assinou a histórica Lei de Anistia. Foi concedido perdão aos perseguidos políticos pela ditadura militar, possibilitando a volta de importantes pensadores ao Brasil, como Paulo Freire. Em 1980, Paulo Freire retorna ao Brasil. Pelos trabalhos desenvolvidos do país e no exterior, Paulo Freire colecionou mais de 40 títulos de doutor honoris causa. O pernambucano também ocupou importantes cargos, como de secretário de Educação da Prefeitura de São Paulo. Em 1986, Freire sofreu uma enorme perda. Faleceu a esposa Elza Freire, com quem teve cinco filhos. Em 1988, o educador encontra, em São Paulo, Ana Maria Araújo, filha do diretor do colégio Oswaldo Cruz, onde Paulo recebeu, na juventude, uma bolsa de estudos no Recife. Ele, então, casou-se com Ana, que posteriormente passou a ser conhecida como Nita Freire, uma importante educadora que propaga a obra de Paulo Freire no Brasil e em outros países. Um importante marco para a história de Paulo Freire aconteceu em abril do ano de 2012, em memória, quando a lei 12.612 declarou Freire como patrono da educação brasileira. A pedagogia freiriana resiste ao tempo. Seus ensinamentos norteiam educadores por meio de uma filosofia considerada libertadora. Em 2021, ano em que celebramos o centenário de Paulo Freire, a educação brasileira vive um dos momentos mais críticos em razão dos efeitos da pandemia da Covid-19. A presidenta do Centro Paulo Freire Estudos e Pesquisas, Erivalda Torres, destaca o legado do educador para os atuais profissionais da educação. Porque ele exerce uma grande influência na ação dos educadores, especialmente no momento histórico vivido, que é um momento de grande opressão. A opressão só que ainda acontece nas escolas, na economia, na saúde, e o pensamento de Freire, ele vai influenciar os educadores a ter uma postura diferente para poder chegar a seu inédito viável. As situações limites que todos estão vivendo atualmente, como, por exemplo, a questão dessas aulas remotas, essas situações que foram, os educadores foram obrigados a recriar a sua educação, a recriar a maneira de ensinar. Os ensinamentos de Paulo Freire vão além da sala de aula. Na comunidade de Caranguejo Tabaiares, na região central do Recife, moradores com apoio financeiro da Prefeitura da cidade de Nantes, na França, construíram com as próprias mãos uma biblioteca comunitária, que se utiliza da pedagogia freiriana para mediar o diálogo dos jovens leitores e as obras disponíveis no acervo, que conta com cerca de 7 mil títulos. Atualmente, o espaço é liderado pelo administrador Reginaldo Pereira, de 38 anos, nascido e criado em Caranguejo Tabaiares. Ele conta que, embora tenha trabalhado desde a infância com o pai, que era analfabeto e atuava no comércio ambulante, ganhou gosto pela leitura graças a um projeto da Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco. Eu acredito muito na transformação social das pessoas e eu não consigo ver isso se as pessoas não têm o direito à educação, não têm o direito ao conhecimento. Com dezenas de obras publicadas, Paulo Freire é um dos mais respeitados educadores mundiais. O pernambucano morreu em São Paulo no dia 2 de maio de 1997, vítima de insuficiência cardíaca. Freire, porém, vive. Vive por meio dos seus ensinamentos da inconformidade diante da histórica desigualdade social do Brasil. Vive por meio da pedagogia crítica que propicia a liberdade intelectual dos mais oprimidos. Vive e resiste nos trabalhos de intelectuais, professores, pesquisadores, acadêmicos de uma forma geral que propagam a educação democrática. O intelectual que não se esforça no sentido de compreender a linguagem metafórica popular, que chega à área popular convencido de que o corpo individual e social da área popular é um corpo vazio de saber e que esquece e desconhece que o fato mesmo de que as classes populares têm uma certa prática é suficiente para lhes dar uma certa sabedoria e que esquecendo então de como se gesta essa sabedoria e desrespeitando a validade dessa sabedoria pretende impor em nome da salvação da classe popular que se dá pela revolução. A teoria para ele acabada da revolução para mim apesar de ter seus méritos porque há muito sacrifício também entre os que fazem isso eu acho que os que fazem isso porém não chegaram a acompanhar-se produzido pelo Leia Já o documentário Paulo Freire O Legado é conduzido por mim editor de jornalismo Nathan Santos e pela repórter Marília Parente a edição técnica é de Danilo Campelo e Caio Lima os depoimentos de Paulo Freire foram gravados para a série Encontros da Unicamp e da Unicamp